É, hoje deu ruim, hein? Hoje deu ruim Mas o policial foi de boa aí, só fez o serviço deles Fui bem tratado, não fui maltratado aí, tá de boa Foi só o prejuízo da motoca aí mesmo, a gente já vai levar ela Ah, infelizmente, né? Mas nós tá nesse mundo aí, de grau, acontece, né? Tchau, fia É, rapaziada, como vocês viram aí, hoje não deu muito bom o nosso peãozinho de domingueira Não deu muito bom Eu saí aqui pra gravar uns videozinhos, pai ia trombar os parceiros ali Ia dar uma trilhada de domingo, né? Aí no primeiro pico que eu fui já, mano, já trombeu os rocam Sorte que eu não tava no grau, não tava fazendo nada Tava com a moto normal Só que a moto é de grau, né, rapaziada? Se eu olhar pra aquela moto, você sabe que a moto é do grau O policial me parou, de boa, tranquilo, documentabilitação eu dei, tranquilo Aí me levou pra aquele comando, falou que ia liberar e tal, não sei o que, de boa Cheguei lá, o policial me deu a moto, mano Acho que ele não foi muito com a minha cara, não sei Não foi muito com a cara da moto e quis prender a moto, mano E é isso, levou a moto, só que, mano, gostei da atitude do policial Qual a atitude, Ricardo, que você gostou dele? De prender sua moto? Não, lógico, eu não gostei que ele prendeu minha moto, né? Podia ter dado um boi, só que eu já levei tantos boi, mano Tantos boi com aquela moto Que, mano, tá bom, mano Já era, já foi Aconteceu, da hora legal O que eu mais gostei no policial, mano Fui tratado como um cidadão normal, de bem Ele viu que eu era tranquilo, expliquei minha situação E o seguinte, o que eu mais gostei nele, mano Que ele prendeu a moto pelo motivo certo Placa elegível, aqui, ó Só uma multa, mano Minha moto não tem nenhuma multa, nenhuma Ele deu a multa a placa elegível Parabéns, fez o serviço certo Muito obrigado aí por ter me tratado igual um cidadão E é isso aí Vamos que vamos, né? Não pode desanimar Mano, e quem me conhece de mocota mesmo De mocota, tá ligado, mano? Eu já sou até acostumado com esses bagulhos de guincho Pátio, multa Mano, já perdi três motos em multa XR, 160, 150 Mano, explodi de multa Ah, mas e aí, Ricardo? Por que você não fugiu dos caras? Você tá do CBR, pai e tal, não sei o que Você toca, pá, você ia fugir dos caras Beleza, rapaziada Às vezes, eu ia conseguir fugir dos caras Já dei muito perdido na minha vida Eu já fugi demais de polícia Mas já dei trabalho demais Então, mano, não quero isso daí pra mim, tá ligado, mano? Não quero mais isso aí Eu prefiro parar Ter o prejuízo de tirar a moto do pato, infelizmente Só que, mano, eu tenho dois filhos, mano Pra quem não tá ligado Um não mora comigo Só que a minha nenê mora Imagina eu sair de casa aí, rapaziada E não volto Por causa de uma porra de uma fuga Por causa de uma merda de uma moto Então, vamos pensar, rapaziada Saúde, felicidade, vida Em primeiro lugar A moto É pouco, mano É pouco É pouco pra nós a moto O que é 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 que é